Bom dia meus irmãos, nós vamos iniciar agora o culto dessa sexta-feira de libertação clamando para que as portas se abram e a bênção de Deus entre e reine em sua vida e é você que nos acompanha em casa, um excelente dia, hoje nós teremos ainda mais dois cultos além desse, às 14h30 e às 19h30, vem estar conosco porque vai ser bênção para a glória do Pai, você que está aqui, feche seus olhos, curva sua cabeça e reverência ao Senhor Jesus vamos entrar na presença daquele que é santo, daquele que é poderoso, oh aleluia ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao rei eterno, imortal, invisível, mas real, a ele ministramos o louvor ao único, ao único que é digno, que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao rei eterno, imortal, invisível, mas real, a ele ministramos o louvor coroamos a ti, oh rei Jesus coroamos a ti, oh rei Jesus coroamos, 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 coroamos coroamos, 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 coroamos o teu nome e nos rendemos aos teus pés e nos rendemos aos teus pés consagramos todo o nosso ser a ti, coroamos, coroamos coroamos, 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 coroamos o teu nome e nos rendemos aos teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos, consagramos todo o nosso ser a Ti O nosso Deus, que poderoso Pai E colocamos diante do Seu altar, meu Deus, todo o nosso coração Hoje é a sexta-feira de libertação Reclamamos, ó Deus, pela Tua manifestação neste lugar Oh, meu Deus, reclamamos para que as portas se abram As portas da liberdade, da cura divina As portas da prosperidade, da restauração conjugal Da bênção familiar Pai, a Tua palavra diz que aonde o Senhor está, ali a liberdade Então venha, Deus, alcance, meu Deus, este coração Trazendo a Tua liberdade Trazendo a Tua graça redentora Ah, Pai, que no nome de Jesus, o Senhor venha a ser glorificado hoje Que a palavra do nosso Deus, venha a se manifestar de uma maneira grandiosa Sobre cada coração, quebrando todo o jugo, despedaçando todos os ferrônios Que aprisionavam esta vida Porque foi para a liberdade que o Senhor nos libertou Queremos viver esta liberdade Em nome do Senhor Jesus A mesma liberdade que a sogra de Pedro alcançou A mesma liberdade, ó Deus, que aquela mulher hemorrágica Ao tocar na orla das Tuas vestes Meu Deus, foi curada Ela viveu a plena liberdade Assim nós queremos ser livres Oh, e alcançar do Senhor As bênçãos que o Senhor já tem nos prometido Em nome do Senhor Jesus E sabemos que nada, nada é impossível para Ti Em nome de Jesus Eu creio que tudo é possível E que nada é impossível para Ti Basta uma palavra Sua E os montes se removerão Não, eu creio Eu creio que tudo é possível E que nada, e que nada é impossível para Ti Basta uma palavra Sua E os montes se removerão Pois contigo, pois contigo eu saltarei Muralhas e também destruirei Muralhas e também destruirei Exércitos, pois eu sou mais que vencedor Pois contigo, pois contigo eu saltarei Pois contigo, pois contigo eu saltarei Muralhas e também destruirei Exércitos, pois eu sou mais que vencedor Pois eu sou mais que vencedor Pois contigo, pois contigo eu saltarei Muralhas e também destruirei Muralhas e também destruirei Exércitos, pois eu sou mais que vencedor Pois contigo, pois contigo eu saltarei Mas que vencedor Levante as Suas mãos aos céus e diga Senhor Deus, eu quero a Tua palavra Para abençoar a minha vida Para abençoar os meus caminhos Irmãos, em nome de Jesus, vamos aplaudir o nosso Deus, bem forte o nome do Senhor Jesus, ou glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, muito bom dia mais uma vez, você que está aqui pode sentar-se em nome de Jesus e glória a Deus por isso. Irmãos, nós estamos nessa semana em um propósito de oração, são sete dias de oração, coração contínua, começamos na segunda-feira com a oração da prosperidade, na terça-feira pela vida sentimental, pela vida conjugal, quarta-feira ontem pela família, quinta-feira ontem nós oramos pelas causas impossíveis, Hoje nós vamos orar pela libertação, daqui a pouquinho eu vou postar um videozinho novamente, tanto no Facebook, como no Youtube, quem está na linha de transmissão da igreja, eu também faço esse vídeo, para que todos possam acompanhar todos os dias uma mensagem de fé, para que você possa guardar e orar sobre ela, em nome do Senhor Jesus. Domingo agora, eu quero chamar a atenção, nós vamos encerrar esse propósito da oração contínua, mas nós vamos fazer como, vamos participar da Santa Ceia do Senhor, Santa Ceia do Senhor, como diz o dicionário, é a segunda Santa Ceia do Inverno, em nome de Jesus. Estamos orando para que quando completar a terceira Santa Ceia, este mal, essa praga, venha a ser dizimada da nossa nação, em nome do Senhor Jesus Cristo, e todos os outros males também, temos orado por isso, para que Deus possa fazer milagres, em nome do Senhor Jesus. E domingo agora, Santa Ceia do Senhor, nós teremos aqui cinco cultos importantes, sete horas da manhã, que é o primeiro culto, aí tem o próximo às nove, depois às onze horas, depois às quinze, depois às dezoito e trinta. Ah, pastora, tem aquela pessoa que já é uma pessoa de idade, eu aconselho você ver, ou no culto, das onze da manhã, ou das quinze horas, que são, tem menos pessoas, que você pode colocar as cadeiras brancas, colocar as longarinhas, mas todas com distanciamento, né? Como é necessário fazer, em nome do Senhor Jesus, tem as cadeiras que estão sendo inutilizadas, né? Nós colocamos até uma faixinha para sinalizar, para que você possa ficar em meio do conforto, que é até melhor do que aquela cadeirinha branca, né? Em nome de Jesus, mas eu tenho certeza que Deus vai aderçoar bastante. Então, domingo agora, Santa Ceia do Senhor, sete, nove, onze, depois quinze e dezoito e trinta. Em nome de Jesus, vai ser bênção para a glória do Pai, tá bom? Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus, meus irmãos. Você que trouxe a sua Bíblia, abra primeiramente lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo primeiro. Evangelho de Marcos, capítulo primeiro. Em nome de Jesus. Quem achou, diga bem? Olha só o que diz o versículo 21. Marcos, capítulo primeiro, versículo 21. Diz o seguinte. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não com os escribas. Preste bem-vindicação. O que surpreendeu aquelas pessoas que era ensada, não eram só os milagres que aconteciam. Mas era exatamente a palavra que Jesus anunciava de uma forma diferente. De uma forma em que eles compreendiam e entendiam que o próprio Senhor Jesus estava concedendo a eles e a todo aquele que cresce, a palavra da fé e também o poder. Pastora, como assim? Jesus, o nosso Deus, é soberano? Claro que sim. Mas ele também declara que ele nos deu essa autoridade. Infelizmente, há cristãos que ainda vão orar. Oh, meu Deus, obrigado por essa enfermidade que o Senhor colocou no papel. Não. Ele diz que ele já levou todas as minhas dores. Todas as minhas enfermidades. Eu não preciso mais padecer. Se padeço, é porque eu não estou crendo. Ou porque eu ainda não estou com a minha fé plena no Senhor, de que ele cura, de que ele liberta. Lógico que o diabo que vai tentar, é uma palavra diabo, quer dizer, acusador, tentador dos filhos de Deus. Ele vai tentar trazer algo. Mas o cristão que está meio assim com Jesus, infelizmente vai aceitar. Vai até dizer, não, este mal é por causa do tempo. Não, essa dor veio, esse mal na minha coluna surgiu, pastora. Porque eu carreguei peso durante muito tempo na minha vida. Pastora, olha, eu tenho vivido dias difíceis, não porque Deus não tem cuidado de mim, mas sabe o que é, pastora? É meu patrão, que foi uma pessoa muito má. É aquela pessoa que deseja o meu mal. Não é, mas por detrás de todo o mal há o Espírito maligno. Jesus mostrou isso aos discípulos, quando ele chegou na casa da soda de Pedro, aonde ela estava lá, moribunda, com febre, prestes a morrer. Rogaram por ela, Jesus se inclinou, repreendeu a febre e esta deixou-me logo a ser feita. Agora a febre tem ouvidos? Não, mas o demônio causador daquela febre teve que sair. E aquele povo começou a ficar admirado porque Jesus ensinava com autoridade e também demonstrava a eles que eles também tinham essa autoridade. Essa autoridade está sobre a sua vida. Essa autoridade está sobre você. O que vai mudar é a manifestação, fazer com que a manifestação de Deus opere em nós, é a nossa fé. Marquem aí onde você está. Abra lá em Lucas, Lucas capítulo 10, Mateus, aí está Marcos, aí logo vem Lucas. Ele diz a respeito disso, desse poder que ele nos deu. Olha só o versículo 19, diz assim. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões. E toda a força do inimigo. Lucas 10, 19. E nada vos fará o quê? Esse poder está liberado para você. Seja qual for a afronta ou a tentação do inferno ou a luta que o inimigo tem vindo contra a sua vida. Aprenda, Deus te deu o poder. Você tem essa autoridade de ordenar que aquele mal cesse, aquela obra do inferno desapareça. E a partir daquele momento que você ora e ora com fé, pode ter certeza, irmãos. O poder de Deus já foi liberado na sua vida. Nós temos que aprender a crer que nenhuma das nossas orações é feita em vão. Tudo que nós fazemos e fazemos pela palavra de Deus, na unção do Espírito Santo, meu irmão, não tem como o inimigo resistir. A Bíblia diz sujeitar-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus ensinava aquele povo como tendo autoridade. Eles ficaram maravilhados com isso. Olha o versículo 23. Volte lá para Marcos, no capítulo 1. Se você marcou, fica bem facinho. Diz o seguinte. E estava na sinagoga deles um homem com o espírito imundo, o qual exclamou, dizendo, Olha só o que Jesus mostrou para aquelas pessoas que estavam na igreja, na sinagoga, no templo. Lá, no meio do templo, tinha aquele que ouvia a palavra, mas não era doido. E quando Jesus começou a ensinar, ele se recontou. Ele ficou indignado. Obstinado. E o demônio manifestou. E a palavra de Deus diz que ele, todo zangado, viesse a destruir-nos, bem sem quem é, o santo de Deus. Só que Jesus não deu oportunidade para que aquele demônio viesse a fazer a obra nefasta. E faça o mantor e se calar e sair. Pastora, eu não entendo. Quando eu começo a orar por alguém da minha casa, parece que se levanta um furacão da minha casa. Pois está, não é bom, né, carinha? Mas você tem a autoridade. De mandar aquela obra do inferno embora. Pastora, quando eu vou orar por uma causa diante de Deus, seja o meu filho, seja o meu marido, seja a minha saúde, as minhas finanças. Quando eu coloco no coração em buscar a Deus por algo, parece que as portas se fecham mais ainda. Parece que as coisas não andam para frente. Tudo vai para trás. Nada dá certo. Tudo que eu vou colocando parece que Deus não me atende. É o inimigo tentando resistir. Mas assim que você fala-te e sai dele, Jesus mostrou, olha, é essa a autoridade que eu dou para mandar o capeta se calar. Manda o demônio se calar. Esse demônio que tem dito a você que você não pode, que o seu caso é mais difícil, que a situação é mais crítica. Ah, pastor, a cada dia que passa um medo tem assolado o meu coração, pois então é a porta que o inimigo tem aberto na sua vida para lhe prender. Manda esse demônio se calar hoje. Esse sentimento de frustração. Quem serve a Cristo nunca será frustrado. O nosso Deus sempre vai preparar o nosso Deus. Ele diz, cala-te, sai dele. E o que aconteceu? Então, o Espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saliu. O que eu quero que você entenda? Jesus primeiro ensinou aquele povo que eles tinham autoridade. Como é que eles deveriam agir diante daquela situação? Mandou aquele demônio se calar e sair dele. Agora, nós não podemos deixarmos ou pensarmos que o inimigo vai sair assim de boa. Não, ele mandou, então, não obedecer. Não. Ele vai tentar, de uma forma ou de outra, avalar a sua fé. Já viu aquela criança? Ah, vou fazer. Vou tentar mostrar com a minha mãe e meu pai o que eu fiz, mas eu não fiz. Não adianta tentar camuflar. E a palavra de Deus diz, então, que aquele demônio, ele diz aqui, agitando e clamando com grande voz. Aí ele estava vivo, mas Jesus não arredou o pé naquilo que ele havia determinado. Você orou por algo? Por mais que o inimigo tente mostrar para você que a sua oração não valeu a pena, que é o problema, ainda continua ali, ou que a situação parece irreversível, Jesus, ele simplesmente mandou que aquele demônio saísse e teve que sair. Ah, pastor, mas é porque ele é o filho de Deus. Mas você tem direito à mesma herança. Você tem o direito de usar o nome de Jesus como sua força máxima para que a liberdade, a cura ou qualquer outra bênção se manifeste sobre a sua vida. Mas e se o diabo se revoltar? Não, ele vai ter que sair, porque não é no nosso nome, não é no nome da pastora Sandra, não é no nome da igreja, é no nome de Jesus. E quando você usa este nome como autoridade, a Bíblia diz que todo joelho se dobra, toda língua confessa. Não tem demônio que vai resistir à oração feita por um justo. Não tem inferno que poderá resistir o poder de Deus delegado àquele que crê. E a palavra de Deus diz que ele saiu. Versículo 27 E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo, Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade, ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Glória a Deus! Aquelas pessoas ficaram admiradas, surpresas, pensando que era, que nova doutrina. Irmãos, a Bíblia, ela é única. A palavra de Deus diz, se vierem anunciando a você um novo evangelho, não caia nesta não. Não existe, agora você ouve por aí, ah, agora é um novo evangelho, o evangelho mais santo. Ah não, porque agora o evangelho é mais puro. Irmão, é doutrina diabólica. O evangelho é o evangelho e é o poder de Deus. É aquela pessoa que infelizmente está se levantando, se insurgindo contra a verdadeira sabedoria. Não existe, ah, esse é o evangelho do amor. Então, Cristo deixou de ser o amor. Existe, há um só caminho, é o que a Bíblia diz. Então, nós vamos ficar atentos. Que nova doutrina é essa? Jesus não estava ensinando algo novo. Simplesmente eles estavam entendendo aquilo que as escrituras falavam. Quando nós entendemos, parece algo novo. Não é verdade? É igual a criança no colégio, na escola. Quando a professora ensina algo novo, parece que ela veio a criança mais entendida, porque aprendeu algo novo. Eu me lembro, logo nós nos mudamos para cá, meu filho sempre gostou muito de ir à escola. Ele estava chateado, porque a escola onde ele estava, tudo que ele já tinha aprendido. Então, eu falei assim, e aí filho, como é que está? Hum, é uma coisa. Não tem nada novo. Mas no dia em que a professora veio com uma matéria nova, até o brilho dos olhos, ele mudou. Nossa! Mas ele sabe o que eu aprendi. Ou seja, era algo? Sempre esteve ali. Mas para ele, era algo novo. O Evangelho sempre vai estar na palavra para nós. Mas quando Deus nos traz o entendimento, para nós é algo novo. E aquilo nós temos que agarrar com unhas e dentes e usar o entendimento para que a bênção de Deus fique. Aquelas pessoas não estavam compreendendo, ficaram admiradas. É um novo Evangelho? Não! É uma nova palavra? Uma nova boquina? Não! Era aquilo que estava na palavra e que agora eles estavam tendo entendimento. Com o entendimento você é vivo. Com o entendimento você é curado. Com o entendimento você é restaurado. Você é abençoado. Pastor, mas que entendimento? O entendimento que Cristo me dá pela palavra. Quando Deus abre a você, a revelação. Nós não temos revelação. A nossa revelação é a palavra. Quando a palavra de Deus nos é revelada, o entendimento nos abre. Ai, é uma nova doutrina? Não! É um entendimento que Deus está nos dando. E tudo se torna amor. A bênção de Deus vem. O milagre acontece. A graça de Deus alcança nossas vidas. A palavra de Deus diz que eles ficaram surpresas. Que doutrina é essa? Que até os demônios se submetem. Não era outra doutrina. Era o poder de Deus em ação. Era a palavra de Deus em ação. E é o nome de Jesus que te dá essa condição. De fazer com que o milagre dele alcance a sua vida em nome de Jesus. O que nós precisamos é entender a respeito do evangelho. Os nossos direitos, as bênçãos, a qual Cristo conquistou por nós naquela cruz. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus? Vamos aplaudir o nosso Deus. Bem forte em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós vamos entrar em oração agora. Eu quero que você fique de pé. Em nome do Senhor Jesus. Que vamos entrar em oração. Determinando a bênção de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Isso. Feche os teus olhos agora. Com o seu coração bem aberto para o Senhor. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Pai. Primeiramente, ó Deus, queremos glorificar o Senhor. Por tudo o que o Senhor tem feito. O Senhor que é o Deus do impossível. É aquele que vai operá-lo neste lugar. É a mão redentora que estará estendida em nosso favor. Oh, meu Deus, que as tuas grandes obras venham se manifestar. Aquele povo imaginava uma nova doutrina. Mas era o Evangelho sendo anunciado. Era o poder de Deus sendo declarado abertamente. Foi revelado que pelas tuas feridas fomos sarados. Meu Deus, que os nossos caminhos serão apanados. Pai, são esses ensinamentos que o Senhor tem nos dado. E que hoje nós queremos, ó Deus, desfrutar dessa vitória. Queremos alcançar tais bênçãos, tais virtudes. Em nome do Senhor Jesus. Porque todo aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Em nome do Senhor Jesus. Quando tudo diz que não Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei, Senhor. Sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor. Deus do impossível não desistir de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistir de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Quando tudo, quando tudo diz que não Tua voz, Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não Tua voz me encoraja a prosseguir. Ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei, Senhor. Eu sei, Senhor. Sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Deus do impossível não desistir de mim. Deus do impossível não desistir de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistir de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistir de mim. 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 Ouvimos a tua palavra O Senhor nos ensinava com autoridade Por isso, meu Deus, o Senhor declara Eis que buscou o poder para pisar em serpentes e escorpiões E toda a força do inimigo E nada vos fará dano a um É esse poder, ó Deus, inigualável que vamos usar agora É essa autoridade concedida àquele que crê É o Deus que vamos determinar a nossa vitória O som de Deus comece a passar agora E aonde houver uma obra de bruxaria Aonde houver uma obra de feitiçaria De magia negra vai ter que cair por terra Essa ação do inferno que tem tocado nessa vida, nesse corpo Trazendo essas dores constantes Eu digo, sai daí agora Em nome do Senhor Jesus Você demônio ou com essas dores nos ossos Chamada artrite Essa pessoa com a mudança de tempo Tem sentido dores constantes Eu digo, sai daí agora Esse demônio chamado fibromialgia Sai daí, espírito de enfermidades De dores, de moléstias Vai soltando agora essa pessoa Eu estou quebrando o seu domínio A sua ação Eu estou exigindo mal Fora, sai daí agora É no nome de Jesus que eu ordeno A toda a prada do inferno Vai saindo em nome de Jesus Essa dor de cabeça Essa dor de garganta Essa teimação no estômago Esse mal congênito Essa obra do inferno Que se alojou na visão Colocou nessa visão Embaçada, turba Eu digo agora Arrasque, matizo, miopia Presta, miopia Prega, alcoma Alcoma Cegueira Seja o que for Eu digo agora Em nome de Jesus Saia Em nome de Cristo Eu estou ordenando Essa pressão ocular Desapareça agora Em nome de Jesus Pressão alta Pressão baixa Pressão desregulada Saia agora Essa diabetes Desconversada Emocional Eu digo Fora, fora, fora Em nome de Jesus Demônio que tem levado Essa pessoa Colocando até mesmo Essas dores no ombro Desde o ombro A ponta dos nervos Eu digo Saia Esse choque Que essa pessoa Sente nos nervos De repente Eu digo Desapareça agora Em nome de Senhor Jesus Esse mal Que se alojou nas pernas Trazendo essas dores Constantes Esse inchaço Eu digo agora Mal Fora Tem que sair E agora Em nome de Senhor Jesus Toda ação do inferno Eu digo Desapareça Toda a força Contrada Eu digo Bora Cai a tua terra agora Em nome de Jesus Essa dor no braço Essa Por sítio No inferno Tem que desaparecer Essa dor na coluna Essa pessoa Que tem sentido Dores renais Eu digo Sai daí Em nome de Jesus Toda a tua obra Eu estou amulando Eu estou paralisando Deus alcança agora Essa pessoa Que nos acompanha em casa Meu Deus Talvez alguém Que se encontra hospitalizado Eu digo Espírito da morte Eu te repreendo Agora em nome de Jesus Eu peço a sua conta Em nome de Cristo Eu mando medo Essa pessoa É dominada Pelo medo Ela não tem saído De casa Por medo Eu digo Sai Sai daí agora Pensamento maligno Pensamento de morte Desejo de morte Eu te ordeno Em nome de Jesus Sai Meu Deus Eu oro agora Eu oro pela Rita Que tem sofrido Com depressão A Fernanda Pereira A Jéssica Meu Deus Pelo lado financeiro A sonha Pela saúde E a libertação A lei A crise Pela saúde Crise De ansiedade Por meio Amendo no braço Esquerdo Falta de aceso Que for Eu digo Satanás Sai daí agora Toda a tua obra Essa pessoa Que acha Meu Deus O diabo Tem que colocar Na mente dela Que ela está Com essa enfermidade De covid Eu tenho até sintomas Até sentir Mas é algo psicológico Jesus Eu uso O seu poder Eu sei Que é um demônio Tentando tirar A paz Dessa pessoa Eu digo Sai daí Em nome de Jesus Você que veio Até mesmo Com sintomas De covid Dezenove Você que fez Essa pessoa Que está Enclasurada Dentro de casa Eu digo Agora Em nome de Jesus Sonda Em nome de Jesus Você que tem Uma magia Nessa pessoa Que se encontra Hospitalizada O pulmão Está sendo tomado Toda por esse vírus Mas agora Eu digo Desapareça Em nome de Jesus Eu digo Pulmões Sejam abençoados Agora limpos Em nome de Jesus Cristo Vírus Desapareça Bactéria Eu paraliso Toda a tua ação Câncer Saia daí Agora Em nome Do Senhor Jesus E que todo Mal Toda a obra Do inferno Hoje em fora Vai embora Agora Em nome de Jesus Levante as suas mãos Aos céus Agora Repita assim Comigo Senhor Jesus Eu te apresento As minhas mãos E eu te peço Coloca Sobre eles O seu poder Em nome de Jesus Coloca as suas mãos No alto Da sua cabeça Agora E isso Com muita fé No seu coração Repita assim Comigo O poder De Deus Que está Em minhas mãos Destrua Destrua agora Contra a depressão Eu me levanto Contra a ansiedade Eu me levanto Contra a síndrome Do pânico Contra o medo Excessivo O medo Do tudo E o medo Do nada Em nome de Jesus Essa pessoa Que pensamentos De morte Que tem passado Na mente dela Eu paraliso Agora E eu Ordeno o mal Fora Tristeza Angústia Na alma Tristeza profunda Solte esta vida Em nome de Jesus Levante as suas mãos Aos céus E diga Obrigado Senhor Diga com Cristo Eu sou mais Que vencedor Vamos aplaudir Nosso Deus Em nome de Jesus Glória a Deus Podem sentar Simãos Em nome do Senhor Jesus Glória a Deus Por isso E se você Põe abençoar Depois você Testifique Para a glória Do nosso Deus Deixa eu dar Uns recadinhos Importantes Para os nossos irmãos Que estão em casa Em nome de Jesus Aí nos comentários No Facebook Nós tem as contas Da igreja Que você pode Contribuir Com o seu patrocínio Se você é patrocinador Não deixe de fazer A sua fidelidade Não Em nome de Jesus Se você é Dizimisto O perdante Não deixe de praticar O seu amor Pela obra do Senhor Mas fora Como é que eu faço Eu vou dar duas contas Que você pode utilizar Agência do Bradesco É a 3378-2 Conta corrente 29.315-612 Agência do Itaú É a 0406 Conta corrente 42 717-9 Lembrando que é importante Que você nos envie O comprovante Para o WhatsApp 011-97486-9694 Se você quiser saber De outras contas Só entrar em contato Nesse WhatsApp Tem Santander Banco do Brasil Tem Caixa Econômica Também Aqui talvez seja Até mais fácil Para você fazer Uma transferência Só entrar em contato Conosco Nós passamos As informações Para você Tá bom Mas é importante Depois que você Faz a transação Você envia para nós O seu comprovante Porque isso mostra O seu amor E a sua fidelidade A obra do Senhor Tá bom Que Deus possa Abençoar você Poderosamente Nosso próximo culto Será às 14h30 Depois teremos Às 19h30 Domingo Vai ser o domingo Da excelência O domingo De buscar a presença Que Deus Nós estaremos orando Pelo Espírito Santo A sétima oração Da oração contínua É pela vida espiritual Você não pode Ficar de fora Pastor eu estou Desarimada Pastor eu estou Meio 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 Eu preciso Voltar Então é a sua oportunidade De estar conosco Nesse domingo De Santa Ceia Buscando fortalecimento Em nome de Jesus Amém Domingo 7 9 11 15 e 18 30 Em nome de Jesus Aqui na Avenida Leonor Bolsonaro Marques da Silva No número 380 No centro da cidade De Coá Aqui no estado De São Paulo Que Deus te abençoe Um forte abraço E até o próximo evento